Música E aí pessoal, aqui quem fala o Wokia666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo dessa vez aqui Não é um vídeo normal como vocês podem ver aqui Eu não estou mostrando diretamente um jogo, mas em breve eu estarei mostrando o jogo em si Para quem não está entendendo porra nenhuma porque tem isso daqui e não estou na pancadaria como eu sempre começo os vídeos Bom, basicamente esse daqui é um jogo exclusivo que ninguém vai mostrar para vocês em nenhum outro canal Esse jogo aqui é exclusivo desse canal, por enquanto até o lançamento dele oficial Porque eu estou fazendo esse jogo, esse jogo aqui está sendo produzido por mim E bom, está dando trabalhando caramba, mas eu vou mostrar aqui para vocês do que se trata exatamente esse jogo Então eu vou colocar aqui, mapa Eu vou colocar from battle mesmo Esse daqui eu vou colocar 99 mesmo Eu vou mostrar aqui o jogo Como vocês podem ver aí É um jogo de luta Onde temos aqui minha foto do canal Temos eu Temos barra de vida E basicamente O jogo É isso É um jogo de luta do canal E por algum motivo está totalmente desregulado O que eu costumo usar A, I, 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 J, K, O, L e P Ok, isso daqui eu vou colocar assim Deixa eu colocar rapidamente rápido aqui para mostrar para vocês como que é o jogo Porque esse jogo aqui Ele tem uma proposta que eu estou criando totalmente sozinho Mas basicamente o jogo já está um pouco funcional aqui Mas, bom, por enquanto ainda está muito cru Porque eu quero fazer Parece que esse jogo aqui Será um jogo de luta Entre youtubers Ou seja, não vai ser só o Treta News Que vai passar as tretas com o youtuber Essa daqui será mais física mesmo E mais representativa do que simplesmente fofoca de youtuber Que eu acho meio bosta E, bom, esse jogo aqui Ele vai ser lançado em breve na Steam Baratinho Eu pretendo colocar um preço De fácil acesso para todo mundo Acho que uns 2 reais será o suficiente para você comprar E terá, em média, 25 personagens Sendo todos youtubers Terá um modo história Onde você terá muito humor Sarcasmo e quebra de corda parede Quase o tempo todo no jogo Terá uma historinha em cima Em cima das batalhas e tudo E mecanismos inovadores Que eu pretendo colocar Desde Mecanismo para você destravar o personagem Que você está lutando Quando você derrota ele Você pode simplesmente dar um fatality Matando de vez o personagem Você não vai mais liberar ele Ou você pode tentar converter ele para o seu lado Eu vou tentar colocar isso No jogo E também Uma coisa que Esse jogo vai ser legal É a interação entre o youtuber E o criador do jogo Que eu vou tentar fazer Todos os personagens do jogo Terem as vozes Dos personagens reais Ou seja Cada youtuber que tiver no jogo Terá a voz do seu youtuber Que eu usei como base Por exemplo Se eu for criar o Leon no jogo O Leon vai dar as vozes para ele Caso ele queira participar Do jogo em si Ele pode simplesmente mandar o áudio dele E caso ele queira aparecer no jogo Mas não queira participar diretamente Eu vou ter que pegar o áudio Dos seus vídeos E dar uma modificada Dar uma editada Para se encaixar Para cada recurso Sistema de dano Ataques Frases que ele vai dizer Quando vai começar a luta E frases quando ele for derrotado Ou quando ele se rendeu Ou algo do tipo Vão ter também Os especiais Que serão baseados Nos youtubers Em bordões Que eles usam Ou coisas que eles costumam Falar quando estão jogando Contra seus inimigos Vão ter esse tipo de coisa E bom O que eu prometi Era o humor negro Vai ter muito humor negro No jogo Vai ter especiais apelões E basicamente Todos os personagens Terão mil de vida Para ficar equilibrado Pois Como cada pessoa Vai escolher Cada youtuber Vai poder Escolher As habilidades Que vai querer No seu personagem Vai ser muito show Provavelmente Vai ter alguns Que vão Colocar Habilidades absurdamente Apelonas E outros Que tipo Vão ser mais ponderados Mas isso não vai Interferir em nada Nenhum personagem Vai ser mais overpower Que o outro Menos o meu Tá Talvez o meu Seja bem apelão Eu pretendo Colocar Vários Vários Youtubers Famosos Que vocês gostam Como o Felipe Castanhari Como o Felipe Neto Que já me sugeriram Também Colocar Então Se vocês quiserem Que seu youtuber Apareça no jogo Por favor Flodem ele bastante Pois Realmente Dá muito trabalho Fazer as coisas E Eu queria realmente Que vocês Participassem Do jogo Mostrando aí O que vocês Gostariam de ter No jogo Então Deixa eu ver aqui Ó Esse daqui Vai ser uma das habilidades Do meu personagem Ele vai soltar Uma espécie de Hadouken Eu vou Deixar Tipo Por combos Quando ele Realizar Um certo combo Ele vai soltar Essa habilidade Também Eles vão Consumir As barras Especiais Esse daqui Seria O segundo Especial Segunda barra Especial Esse daqui O terceiro Será um pouco Mais forte Mais lento Só que como Ele é muito grande Vai ficar muito Difícil Desviar E aqui O supremo Dele Seria o especial Secreto Que eu vou Colocar Bem difícil Para você Realizar ele Mas vai compensar Que ele vai tirar Send life Em um tiro Só Que por ter Mil Dez Isso daqui Você já Mata O cara Além das Porradas Normais Você pode Dar no Inimigo Vai ter Muita Apelação Eu vou Colocar Sons Em todas As animações Eu ainda Vou colocar Efeitos Coisas Do tipo Vou arrumar Aquela barrinha De vida Vocês Quase não Vão perceber Que estão Dentro De um Jogo Quando você Estiver Selecionando Um personagem Que eu vou Fazer Com que a Tela De seleção Seja Parecida Com o Youtube Mesmo Quando você Vai escolher Um canal Para assistir E Vai ser Nesses Canais Que vocês Vão Encontrar Os Youtubers Que você Vai poder Selecionar Para lutar Obviamente Por enquanto Terá Apenas Um Youtuber Por canal Ou seja Se vocês Quiserem Colocar O Pack E o Mike Para serem Seus Representantes Ou você Vai jogar Ou com Pack Ou com Mike Vocês Vão ter Que escolher Porque Vai demorar Um pouco Para ter Dois Personagens Por canal Mas Em breve Vai ter O Leon Também Está Classificado Aqui Para Entrar Dentro Do Jogo Um dos Favoritos Para Entrar No Jogo Também E Bom Tem Muita Coisa Bacana Que Eu Vou Colocar Aqui No Jogo E Bom Provavelmente No Segundo Ou Terceiro Update Já Vai ter Mais Pet Que Vai ser No Segundo Modo De Luta Vai ter Um Sistema Que Você Vai Poder Ou Chamar Um Parceiro Do Seu Canal Favorito Ou Um Pet Que Será No Caso Do Leon Que Eu Estou Pretendendo Colocar Essa Ideia Que Ele Vai Convocar O Alfredo Para Morder O Inimigo Em Algumas Partes Da Batalha Ele Vai Também Consumir Uma Barra De Energia Diferente Que Eu Ainda Vou Programar Por Caso Que Eu Ainda Não Consegui Nem Fazer O Sistema De Hit Direito Por Caso Que Ele Estava Meio Bugado Mas Eu Vou Procurar Alguns Scripts Para Arrumar Isso Se Vocês Manjam Também De 2D Fight Maker E Quiserem Ajudar Tanto Fazendo Sprites Como Classificando Algumas Faixas De Som Que Eu Posso Aproveitar Para Cada Youtuber Ou Até Mesmo Mandando Sprites Para Corrigir Bugs Vocês Vão Poder Ajudar Vou Estar Colocando Meu E-mail Onde Vocês Vão Poder Mandar Coisas Que Eu Possa Utilizar No Jogo Eu Vou Colocar Também O Que Eu Estou Usando Para Bom Eu Vou Mostrar Aqui Para Vocês Que Eu Tive Um Probleminha Aqui Com Essas Aqui São As Sprites Que Eu Estou Usando Isso Daqui É Onde Eu Estou Usando Para Criar As Sprites Por Cima Isso Daqui É Uma Base De Sprites Que Era De Um RPG 2D Onde Você Criaria O Personagem Por Cima Ele Não É Muito Parecido Com Sprites De Luta Por Isso Que Tem Alguns Até Modificados Aqui Mas Eu Estou Usando Isso Daqui Com Base Para Colocar Os Golpes E Combos Estou Desenhando Aqui Sozinho Tudo Alguns Estão Até Parecidos Um Com Outro Quase Que Eu Realmente Tive Que Copiar Colar E Modificar Copiar Colar E Modificar E Outros Eu Tive Que Fazer Realmente Do Zero Como Esses Movimentos De Corrida Aqui Tive Que Fazer Um Por Um Além De Sombreamento Tudo Eu Vou Colocar Essa Imagem Que Estou Usando Aqui De Fundo Para Vocês Caso Vocês Que 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 Desenhar Seus Youtubers Para Resolução Que O Jogo Captura Caso Que O Jogo Ele Não Captura Numa Resolução Boa Essa Daqui Seria A Imagem Que Deveria Ficar Que Vocês Podem Ver Que É Um Tanto Colorido E Essa Daqui É Que Fica Quando Vai Para O Jogo Porque Ele Obriga A Gente Colocar Num Bit Map 256 Bits 256 Cores Quer Dizer Que É Uma Qualidade De Cores Muito Inferior Isso Daqui É Normal Como Normalmente Fica Nos Jogos E Aqui É Como Fica Dentro Do Fight Maker Dá Para Tratar Com Outras Coisas Dá Para Tratar Mas Não Fica Muito Melhor Que Isso Eu Ainda Vou Fazer Meus Próprios Sprites De Barra De Vida E Coisas Do Tipo Que Eu Tô Pensando Em Fazer Como Se Fosse As Barras Do Youtube Mesmo Eu Tô Tendo Que Gravar Com Cantazia Para Mostrar Isso Daqui Porque O Fraps Obviamente Ele Não Grava Dentro Desse Programa E Bom É Mais Isso Que Eu Gostaria De Mostrar Para Vocês Se Vocês Querem Me Ajudar No Jogo Por Favor Mandem Para Seus Youtubers Esse Vídeo E Bom É Mais Isso Mesmo Aqui Que Eu Estou Mostrando Aqui É As Sprites Do Jogo Aqui Vou Colocar Seleção De Personagem É Só Adicionar E Eu Posso Alterar O Tempo Coisas Do Tipo Coisas Básicas Mesmo Mas É Isso Pessoal Quem Gostou Do Vídeo Já Sabe Da Aquela Força No Like No Favorito Se Inscreve No Canal Se Se Não For Inscrito Compartilha Com Seus Amigos E Com Seus Youtubers Favoritos Para Dar Uma Força Porque Produzir Esse Conteúdo Aqui É Realmente Muito Complicado É Muito Difícil De Produzir Esse Conteúdo E Bom É Isso Quem Gostou Já Sabe Façam De Tudo Para Que Seus Youtubers Vejam Para Poder Participar Entrar Em Contato Para Poder Participar Da Criação Porque Se Participar Da Criação Vai Ficar Muito Melhor O Resultado Final Que Simplesmente Ir Lá No Víde E Pegar O Áudio De Cada Um Não Vai Ser Tão Justo Com Eles Caso Eles Não Queiram Aparecer Um Jogo Sei Lá Vai Que O Cara Dá Uma Louca E Ah Eu Não Quero Que Você Faça Meu Personagem Não Quero Me Ver Apanhando Dentro De Um Jogo É Pode Acontecer Mas É Isso Né Cada Um Cada Um Mas É Isso O Aquinha Falou O Aquinha Vazou E Fui E Quem Gostou E Quiser Depois Saber Como Respondendo Em breve Vocês Vão Ter Mais Conteúdo Do Jogo Então É Isso Aquinha Falou Aquinha Vazou E Fui E Fui Vazou 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 Vazou